Música Estamos com o chefe de gabinete do governador Mauro Carlesse, Sebastião Albuquerque, também ex-presidente do NaturaTins. Albuquerque, hoje a inauguração, a entrega desse anexo, essa importante obra ao NaturaTins e ao estado do Tocantins. Sim, com certeza uma importante obra, era uma demanda antiga dos servidores, um melhor lugar de trabalho, de análise de processo. E o governador vem realizar esse sonho, que parado desde 2017. E o governador, como fez hoje com esse prédio, vem fazendo com todas as obras que estavam paradas. E esse prédio vai dar uma dinâmica sensacional. Para você ter uma ideia, o estado do Tocantins, em 2019, nós saímos de 20º para 4º lugar no estado de agilidade e eficiência de licenciamento. E com esse prédio agora, ainda mais iremos realmente apontar em primeiro lugar na agilidade de licenciamento. Hoje a melhoria também do sistema de gerenciamento. O senhor pode falar, explicar, para as pessoas que procuram um órgão diariamente para retirar uma licença, hoje já está de maneira toda online? A partir de hoje o CIGAM entra em atividade, né? Todos os construtores que demandam dos processos do NaturaTins poderiam fazer das suas cidades, das suas fazendas, dos seus escritórios. Então hoje a gente torna o NaturaTins, com certeza, quase 100% digital. Falamos com o Sebastião Albuquerque, da ex-presidente do NaturaTins e hoje o chefe de gabinete do governador Mauro Carles.